Olá MasterFans, bem-vindos ao MasterTuts, eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuts e nessa aula eu vou te ensinar como trabalhar com materiais extremamente realistas utilizando o PBR Noveray para o SketchUp. A criação de materiais PBR é de extrema importância para o realismo dos seus projetos e eu comecei essa história de materiais PBR lá em 2016 quando eu comecei a estudar sobre esses materiais na indústria dos games e como isso poderia ser utilizado na renderização fotorrealista com o Vray. Em 2017 eu fiz essa aula aqui, que foi a primeira aula no mundo sobre criação de materiais PBR para renderização com o Vray. Nessa época o Vray ainda nem tinha as configurações que hoje estão disponíveis para você poder trabalhar com essa propriedade de materiais em PBR mas desde que eu conheci essas configurações de materiais que eu percebi que era de extrema importância e a qualidade dos materiais era muito superior ao que a gente vinha fazendo naquela época. E a partir daí eu comecei a desenvolver diversas técnicas e até lancei três livros digitais chamados o Guia Completo PBR para que você pudesse entender a teoria de criação desses materiais e aqui nessa aula eu vou começar fazendo um resumo dessa teoria para depois a gente aplicar na prática. Então eu vou voltar aqui no meu bloco de notas, que é o nosso quadro branco onde eu vou colocar aqui as informações para vocês e a gente vai começar entendendo primeiro o que são os materiais em PBR. PBR é a sigla para Physically Based Rendering que significa, em tradução livre, render baseado na física correta. Isso significa que a gente vai utilizar o PBR não apenas para criar materiais mas sim para também definir todo o nosso projeto desde a criação das luzes até a configuração de materiais uma vez que essa interação da luz com os materiais é que vai dar a propriedade física correta que a gente precisa para poder criar os materiais da melhor forma possível. Entenda que o material em PBR não são as texturas que a gente usa muitas vezes a gente acredita que se eu simplesmente baixo uma textura da internet e coloco ela no meu modelo, eu já vou ter o PBR corretamente mas isso não é verdade você pode acabar configurando materiais de forma errada e a gente precisa entender alguns parâmetros que são definidos pela física para que você possa criar os materiais da melhor forma e o Vray interpreta isso da maneira certa o que dá mais velocidade à criação de materiais e a gente vai ver isso aqui na prática, tá bom? mas antes de a gente fazer essas configurações é preciso a gente entender um pouquinho algumas coisas e a primeira coisa que eu preciso fazer é separar os meus materiais em dois grupos distintos eu vou escolher qual é o caminho que eu vou usar para poder criar o meu material isso facilita muito o nosso raciocínio o primeiro grupo de materiais é o que a gente chama de materiais dielétricos esses materiais que também são conhecidos como não metais são os materiais que não conduzem eletricidade e também não são metais simples assim então eu vou pegar aqui alguns exemplos que eu já deixei separado que são os materiais de plástico borracha, madeira, concreto e muitos outros materiais que não são bons condutores de eletricidade e a gente tem um segundo grupo que são o grupo dos materiais metálicos esse grupo a gente também tem alguns exemplos para ele que são todos os metais material de ouro, de bronze, de prata e esses materiais eles vão ter uma propriedade diferente das propriedades de materiais dielétricos que a gente tem aqui a gente pode criar basicamente todos os materiais com as propriedades dielétricas e metálicas utilizando apenas a cor definindo esses dois grupos eu já consigo configurar os meus materiais e esse aqui é o ponto de partida para eu poder criar o meu material em PBR esses dois grupos já definem quais são os tipos de materiais que a gente vai criar porém, para que a gente possa trabalhar da forma certa em PBR eu ainda preciso definir qual é o workflow que eu vou escolher para poder criar esses materiais porque dependendo do workflow eu vou utilizar um tipo de textura ou outro tipo o workflow em PBR também são dois eu vou colocar aqui o primeiro workflow e a gente tem aqui dois workflows o primeiro é o especular glossness e o segundo é o metallic roughness cada um desses workflows define quais são as texturas que a gente vai utilizar de modo geral a gente vai ter as texturas diffuse glossness e especular para esse workflow e para o metallic roughness a gente vai ter as texturas albedo color ou base color que é a mesma textura que a gente vai aplicar ao diffuse a gente também vai ter a textura roughness e a textura mirrorless que diferente da textura especular ela não vai definir se o meu material é um metal e sim se ele é metálico ou dielétrico mas a gente também vai encontrar no workflow nomenclaturas diferentes de texturas essas texturas são comuns aos dois workflows que são as texturas normal map bump high map displacement ambiente oclusion opacidade e translucidez quando a gente utiliza o workflow pbr a gente deve entender que essas texturas elas vão auxiliar a criar o nosso material com mais velocidade mas isso não significa que eu vou utilizar apenas as texturas prontas eu posso encontrar texturas mais simples e mesclar essas texturas dentro do v-ray utilizando mapeamentos mix map ou utilizando blend material lembrando que quando a gente trabalha com essas configurações de materiais com outras propriedades dentro do v-ray utilizando mapas de texturas a gente acaba deixando nosso material mais complexo e consequentemente demora mais para renderizar quando a gente usa texturas que já estão prontas ou seja tem um metal que ele já tem os arranhões já tem todas as marcações na própria textura isso facilita muito a velocidade do render e essas texturas que vem da indústria dos games são texturas mais rápidas para renderizar agora que a gente já conheceu a teoria de criação de materiais em PBR a gente vai para uma aula prática eu vou abrir um arquivo que eu disponibilizei e você pode fazer o download desse arquivo gratuitamente aqui embaixo basta entrar na página colocar o seu e-mail e aí você vai receber esse arquivo com esse modelo e dentro da pasta você também vai encontrar duas pastas separadas com o workflow especular e o workflow metallic perceba que nenhum dos dois workflows são o preferido mas o metallic se tornou mais comum devido ao modelo PBR se desenvolvido principalmente na indústria dos games mas você pode utilizar os dois tranquilamente e eu vou mostrar aqui os dois modos em cada um dos modelos hoje no V-Ray 6 é muito mais comum a gente trabalhar com o modo metallic porque ele já tem essa propriedade definida aqui como material principal em PBR eu vou abrir as propriedades do material a gente vai abrir as configurações e primeiro a gente vai entender como é que funciona os materiais aqui no V-Ray a gente tem um modelo de material chamado genetic esse modelo genetic é o modelo mais comum para criar a grande maioria dos materiais aqui no V-Ray a gente também tem outros tipos de materiais um pouco mais avançados que você utiliza para outras finalidades e as principais propriedades de qualquer material aqui no V-Ray são o diffuse que define praticamente a cor do meu material os reflexos para a gente poder definir o reflexo especular ou seja o reflexo da superfície do meu material já que o diffuse também é um reflexo e a gente ainda tem a refração o que permite você definir como é que a luz vai trabalhar sobre esse objeto se esse objeto ele é opaco ou ele é transparente e ainda também definir a principal propriedade de refração do nosso material que é o IOR essa opção aqui ela é muito importante para você poder configurar os materiais dielétricos e eu vou começar criando um material dielétrico aqui no V-Ray para você poder entender as propriedades dele é muito importante que você entenda que criar o material em PBR não depende da textura você primeiro precisa saber como é que o material funciona eu vou começar definindo a propriedade IOR que é o índice de refração do meu material essa aqui é a reflexividade mínima que o meu material vai ter eu vou colocar para ele o valor 1.5 que é o valor mais comum para os materiais dielétricos em seguida a gente vai definindo nosso material a reflectividade máxima dele e a reflectividade máxima é sempre o valor 100% de reflexo e aqui no V-Ray a cor preta representa o valor zero e a cor branca representa o valor 1 isso significa que eu tenho com o valor zero nenhum reflexo e com o valor 1 100% de reflexo para os materiais fisicamente corretos você sempre vai usar o valor 1 ou seja o valor 100% branco porque essa propriedade aqui é uma propriedade física do material configurar essa propriedade com qualquer outro valor entre preto e branco significa que o seu material não será fisicamente correto e o V-Ray vai levar mais tempo para calcular isso é uma propriedade física do material que o V-Ray já reconhece então a gente vai sempre colocar ele em 100% branco depois de configurar essas duas propriedades eu vou definir se o meu material ele é realmente dielétrico ou metálico e essa propriedade é definida por esse valor matterless se o valor for 0 eu tenho um material dielétrico se o valor for 1 eu tenho um material metálico aqui também eu não tenho um valor intermediário para essa propriedade apenas em materiais especiais com o valor 0 eu defino meu material dielétrico com o diffuse eu defino a cor do meu material selecionando esse slot eu vou poder definir qual a cor que o meu material vai ter para trabalhar de forma fisicamente correta é muito importante entender que você nunca vai colocar o valor em 100% da cor aqui no diffuse todo o material ele absorve a luz e reflete essa luz ao refletir a luz ele vai perder um pouco dessa tonalidade então se a gente criar um material com essa cor em 100% vermelho por exemplo eu vou ter um material muito brilhante o que vai prejudicar o tempo de renderização do meu projeto a gente deve trabalhar sempre com valores de aproximadamente 80% dessa cor eu vou colocar aqui 0.8 e apertar enter para ter essa coloração talvez você esteja observando esse parâmetro de cor que eu estou utilizando aqui e você está vendo que o valor aqui é 0.8 não é um número em RGB isso porque o modo de cor aqui no Vray inicialmente ele está como um modo linear que vai de 0 a 1 mas você pode selecionar essa opção e trocar para o valor de 0 a 255 que é o valor mais comum para a cor na tela o modo chamado RGB onde eu tenho o vermelho o verde e o azul com o valor em vermelho em 204 eu já tenho uma coloração em cerca de 80% da cor esse valor define o meu material de uma forma fisicamente correta eu também nunca vou utilizar o valor em 100% preto para a cor do diffuse nem 100% branco porque eu também teria uma cor muito brilhante ou uma cor muito escura nenhum material vai absorver totalmente a luz também não vai refletir totalmente a luz para poder fazer o material com a cor preta geralmente eu vou colocar o valor 30 em todas as cores aqui no modo RGB para poder configurar o material em branco eu vou colocar o valor 180 em todas as cores no modo RGB e assim eu tenho meu material da forma fisicamente correta você vai observar que a cor do material aqui não é tão brilhante mas quando a gente renderizar esse material e fazer os ajustes eu vou poder ter um espaço de cor para poder trabalhar e assim eu posso definir o meu material com mais brilho ou menos brilho tudo o que a gente fez aqui foi a criação do nosso material em PBR agora eu vou deletar esse material e vou criar um material completamente novo vamos clicar em generic vamos dar um nome para esse material de madeira eu vou selecionar um modo de visualização diferente aqui para poder ter uma visão dos reflexos do meu material nesse piso e para carregar uma textura aqui no V-Ray é muito simples a gente vai até a cor do nosso material selecionar esse slot é importante você perceber se ele está marcado para a textura aparecer eu vou clicar no slot e vou selecionar bitmap bitmap é para você poder carregar uma imagem da sua pasta eu vou selecionar o bitmap vou clicar aqui na minha pasta em especular selecionar a minha textura de madeira e clicar em abrir vamos voltar uma vez e a textura já está aplicada para que a gente possa ter essa visualização no render eu vou clicar em render em tempo real vou selecionar a opção body vou deletar esse material e vou simplesmente carregar madeira para a base aqui e a textura já vai aparecer no meu modelo nesse momento o meu material de madeira ele ainda não tem nenhuma propriedade de reflexo eu tenho apenas a cor do meu material que é o reflexo difuso para poder ter o reflexo especular o reflexo na superfície primeiro a gente vai até refração escolher o valor de OR em 1.5 esse é o valor mais comum dos dielétricos e em reflection color a gente vai definir essa cor em 100% branco branco nesse momento nosso material ele vai ficar bastante reflexivo ele parece mais um plástico brilhante do que um material de madeira para controlar essa quantidade de reflexo do nosso material a gente não vai reduzir esse valor de reflection color essa opção ela não altera a propriedade física do material da forma certa aqui o meu material sempre vai ser 100% branco para que ele reflita 100% nas faces que estão a 90 graus perceba que aqui no meio eu tenho um reflexo menor esse reflexo menor é controlado justamente pelo IOR do meu material mas aí você deve estar se perguntando mas professor eu tenho lá na pasta uma textura especular essa textura não teria o controle sobre esse material quando a gente utiliza a textura especular para o material dielétrico a gente vai ter que fazer uma seguinte propriedade eu adicionei a textura aqui no slot e em color manipulation eu preciso inverter essa textura ao inverter a textura você vai perceber que ela vai ficar exatamente com a mesma propriedade que eu tenho para o meu material sem a textura porque aqui no reflection column eu estou trabalhando com o modo sRGB eu tenho a cor do meu material e para os materiais dielétricos o reflexo sempre será 100% branco para que a gente possa controlar essa superfície da forma certa a gente precisa definir a aspereza dessa superfície com o valor em glosses em 1 significa que esse material ele é muito polido com o valor em 0 significa que o material ele tem uma superfície áspera então essa superfície não é polida suficiente para que a gente possa ver um brilho nítido com a textura que a gente tem disponível aqui na pasta eu consigo controlar melhor esse brilho do meu material porque essa textura e eu vou abrir ela aqui para a gente ver ela tem nuances diferentes do meu material nas áreas que estão mais claras eu tenho mais brilho é onde o verniz está aplicado no meu material as áreas mais escuras significa que eu tenho um acúmulo de poeira ou eu tenho sujeiras ou esse material é realmente mais áspero nessa área essa variação de tonalidades vai dar um efeito muito mais interessante e realista do meu material então é por isso que a gente prefere utilizar a textura ao invés de simplesmente definir o valor entre 0 e 1 eu vou adicionar a textura aqui e antes de finalizar a propriedade dessa textura é importante a gente observar essa opção chamada transfunction ela sempre deve estar como um nome porque esse tipo de textura no ray ele representa uma característica do meu material eu estou dando uma informação para ele dizendo que as áreas brancas eu tenho mais reflexo e as áreas mais escuras eu tenho menos reflexo com material e texturas em PBR já prontos eu não preciso fazer nenhuma configuração adicional eu não preciso adicionar nenhum outro mapa nenhuma outra propriedade porque esse material já está fisicamente correto qualquer alteração que eu faço na textura utilizando color correction ou qualquer outra propriedade vai perder essa propriedade fisicamente correta do material a textura em PBR ela tem uma vantagem porque ela já vem configurada já vem pronta com as propriedades necessárias de tonalidade que eu preciso para poder criar o material mais realista possível agora a gente vai adicionar para esse material no bump um relevo no bump eu defino o relevo do meu material com um mapeamento bump ou um mapeamento normal map o mapeamento normal map ele tem mais informações sobre as alturas na minha textura ele vai definir sempre as alturas no eixo x y e z do meu material eu vou selecionar essa propriedade clicar em bitmap e carregar essa textura normal map a textura normal map ela também deve ser uma textura no formato nome porque ela é uma textura que também traz informações para o meu material e essa textura ela também pode gerar mais reflexo nessa superfície é importante entender que no mapeamento bump eu não vou ter um volume real no meu material essa é apenas uma simulação de alturas do meu material ele não vai alterar completamente essa superfície ele vai apenas modificar a superfície de acordo com a luz ok agora que eu tenho meu material já com essa propriedade também e essa madeira tem uma propriedade bastante sutil eu já tenho meu material dielétrico completo aqui utilizando o workflow especular perceba que nesse workflow eu não preciso modificar o meroness para conseguir a propriedade dele dielétrica já se eu configurar esse material como um metal e a gente vai fazer exatamente isso agora vou clicar aqui em generic vou adicionar um novo material que vai ser um material dourado e agora a gente vai utilizar o workflow especular para poder criar esse material utilizando as texturas eu vou começar selecionando o diffuse clicar em bitmap carregar essa textura diffuse aqui perceba que a textura diffuse para esse material metálico ela é 100% preta porque nos materiais metálicos eu não vou ter textura no diffuse eu vou voltar uma vez vou selecionar agora o reflection e aqui no reflection eu vou carregar a textura especular que representa a cor do meu material perceba a diferença vou aplicar essa cor vamos voltar em body vamos trocar o nosso material aqui simplesmente arrastando para cá vamos voltar para o nosso material principal aqui o material dourado e em seguida a gente vai desabilitar essa propriedade fresnel no fresnel a gente tem um controle do reflexo do nosso material mas para os materiais do workflow especular essa propriedade ela não deve ficar ativada a gente vai fazer esse controle através do próprio reflection column no workflow especular o meu material ele não fica tão completo a gente percebe que o material ele tem uma tonalidade única para a gente corrigir isso o ideal seria a gente adicionar um mapeamento follow-off ao nosso material e definir uma cor mais clara no slot B eu vou clicar em follow-off selecionar a cor do meu material escolher um tom em amarelo similar ao que a gente tem aqui eu vou configurar essa propriedade com a tonalidade um pouco mais amarelada mas não tão escura ou tão clara quanto a nossa textura eu vou fechar essa propriedade e você vai perceber que o nosso material dourado ele parece bem mais interessante agora eu vou voltar uma vez vou adicionar no glossness a textura que eu tenho disponível também na pasta para poder criar os relevos da superfície então vamos selecionar essa propriedade o nosso material dourado ele vai ficar com uma tonalidade bem diferente aqui olha e uma aspereza um pouquinho mais interessante então eu tenho um material agora mais completo utilizando esse workflow especulado essa aqui é a melhor forma de criar um material utilizando o workflow especulado eu vou salvar esse material aqui na minha pasta para que a gente possa utilizá-lo como comparativo vamos adicionar esse material salvo e agora eu vou criar um novo material generic vamos dar o nome dele de dourado mas agora utilizar o workflow metálico para que a gente possa configurar o material metálico eu vou simplesmente escolher reflection habilitar o reflection em 100% branco e o meroness com o valor em 1 vamos adicionar esse novo material ao nosso objeto da mesma maneira vou selecionar aqui o nosso body arrastar esse material metálico aqui para dentro do slot a gente já tem um material como se fosse um inox eu vou adicionar no diffuse a minha textura e observe que eu vou selecionar a minha outra pasta a pasta metallic aqui dentro da pasta a gente vai encontrar a textura com nomenclaturas diferentes agora eu tenho uma textura com a cor em albírio eu vou selecionar essa cor e abrir e você vai ver que agora eu tenho a cor do meu material no diffuse não mais no reflection color o reflection color vai ser sempre 100% branco e aqui a gente tem a coloração do nosso material eu vou escolher o surface control como roughness para carregar a minha textura bitmap selecionar roughness voltar uma vez e aqui eu tenho a configuração do meu material já pronta qual é a diferença dessas duas propriedades principalmente quando eu utilizo o workflow metallic eu não preciso desabilitar o fresnel ele vai funcionar da forma fisicamente correta eu vou adicionar esse novo material aqui a minha lista no histórico para que a gente possa comparar os dois vou selecionar esse aqui como A e esse como B e agora a gente vai ver a diferença entre os dois materiais olha só em A eu tenho meu material criado com o specular glossness e em B eu tenho meu material criado utilizando o workflow metallic roughness perceba como nessa área aqui do meu modelo eu tenho uma coloração muito mais branca porque como a gente configura o nosso material de forma fisicamente correta o reflection color tem que ser sempre 100% branco se você estiver utilizando as versões mais recentes do Vray eu recomendo que você adote o workflow metallic roughness porque com ele você tem muito mais possibilidade de trabalhar com as texturas da forma certa já carregando essas texturas com as propriedades fisicamente corretas para que seu material fique muito mais realista então aqui você tem a diferença entre trabalhar com os materiais simplesmente com um modo intuitivo utilizando valores que não são reais o que prejudica a velocidade de criação dos seus materiais também e você tem a opção de trabalhar com materiais fisicamente corretos seguindo uma lógica para esses materiais e se você gostou desse tema de criação de materiais em PBR já entendeu aqui a base e quer se aprofundar ainda mais nesse conhecimento eu gostaria de fazer um convite para conhecer o PBR Masters aqui abaixo você vai encontrar um link para poder acessar uma página para poder conhecer toda a estrutura desse treinamento que eu criei focado na criação de materiais fisicamente corretos no PBR Masters você vai ter mais de 50 aulas e essas aulas estão sempre sendo atualizadas para você poder ter sempre o maior número de conteúdo possível para você poder criar qualquer tipo de material você também vai ter acesso às lives sobre materiais que foram disponibilizadas aqui no canal Macertantes e também outras aulas que vão vir durante o acesso do seu curso o PBR Masters é uma anuidade a gente sempre tem novos conteúdos dentro da plataforma e lá você não vai estar sozinho porque você vai ter acesso a nossa comunidade de alunos onde você pode colocar suas dúvidas dúvidas sobre materiais existem milhares e milhares de possibilidades de criação de materiais então sempre vai ter uma dúvida ou uma propriedade nova e você pode pedir ajuda também para poder configurar o seu material buscar texturas saber como configurar esse material para o seu projeto e também vai ter claro o meu suporte para poder tirar dúvidas essas dúvidas podem ser tiradas pelo nosso whatsapp e também pelo direct lá no instagram e para dar um incentivo ainda maior para você poder desenvolver os seus projetos e ter realmente resultados superiores para poder conquistar os seus clientes você vai receber de bônus o guia completo PBR volume 3 esse guia aqui contém toda a parte teórica para você poder conhecer os materiais PBR e configurá-los de forma fisicamente correta você vai ter um conhecimento muito amplo da criação de materiais e você vai receber esse guia inteiramente grátis além do guia você também vai ter acesso a 13 estúdios configurados para você poder testar os seus materiais são estúdios dos mais variados tipos para que você tenha várias formas para aplicar o material e configurar essas propriedades da forma certa entender como é que esses materiais se comportam em diferentes superfícies é muito legal a gente tem tecidos a gente tem metais a gente tem propriedades diferenciadas aqui de materiais com superfícies diferentes também e você vai poder testar os seus materiais nesses estúdios já configurados tudo pronto para que você possa ter ainda mais qualidade e o terceiro bônus que você vai receber são 500 mapas de texturas que vão ser o seu ponto de partida para trabalhar com materiais em PBA texturas já otimizadas também texturas que você vai aprender como trabalhar dentro do PBA Masters se você quer conhecer o PBA Masters tem interesse em criar materiais com maior qualidade para apresentar os seus projetos aos seus clientes clica no link que você encontra aqui na descrição do vídeo e seja muito bem-vindo ao PBA Masters Tchau